E aí meu povo, anjos do canal Nordeste à Vida, agradecer de costume todos vocês pelo carinho, cada um que assiste os nossos vídeos. Ficou um pouquinho sem vídeo, mais uma vez, uma satisfação, porque a gente tem um projeto, muita gente que nos acompanha sabe do nosso projeto, que foi o Tânico de Peixe, e chegou aí uma hora da gente estar focando, tentando vender os peixes. Então, esses quatro dias, gente, quatro, cinco dias, foi muito puxado, a gente corre pra lá, corre pra cá, né, vendendo peixe e pegando os peixes, né, gente, porque a gente também precisa, né, precisa muito, né. Inclusive, convido você aí, né, daqui do município de Flores, a estar fazendo seu pedido a R$10,00 o peixe inteiro, né, sem tirar o fato, gente, né, tirando o fato, fica R$11,00, mas eu prefiro que vocês me peçam, hein, com o fato, porque facilita aí, de fato, a minha vida, a minha vida, ela é bem corrida, né, e o peixe aí, a R$10,00. Ela pesa em média, em média de, entre 500 e 700, 700, 800 gramas, né, sai surtido aí, né, e estamos aqui na casa das vovozinhas, gente, na casa das vovozinhas. É, viemos olhar a obra, né, e ver como Deta tá, como Dona Socorro tá, né, isso, Deta. É verdade. É. Tem um carinho imenso que eu acho que vocês têm no povo. É, o povo, nós temos, né, em particular. E o povo que assistem. E o povo que assistem também, né. Que assistem vocês. A Série N, aquele Carlos Antônio. Alberto. É, Alberto, né, também, né, a família. E eu agradeço, né, com todo o meu coração. E também tem mais uma novidade, viu, Deta. Tem, tem uma novidade aí, né, uma amiga minha ali de São Paulo, amiga minha de São Paulo ali, né, ela sempre ajuda assim, né, com o que ela pode, né, e ela depositou aí, né, é, 150 reais pra comprar a porta do banheiro, a porta do banheiro. Isso é a Laide, a Laide. Aquele abraço no seu coração vai sendo muito com a Laide. Gente, pra vocês terem ideia, eu vou contar um pouquinho aqui desse testemunho, né, da Laide. A Laide é uma pessoa que ela tem os problemas dela, né, de depressão. Um grande abraço pra Laide, né. E ela tem muita vontade de ajudar o próximo, né, só que é uma pessoa que, eu costumo dizer assim, né, ela até conversa com ela, Laide, cara, eu até falo pra ela, Laide, ela vai até, ela vai até aí, confirmar, Laide, ó, mande se você tiver condição, se você tiver, é aquelas pessoas que menos tem, que quer mais, que quer mais dar, né, doaria mais se tivesse aquelas condições bem bacanas, né. E eu quero mandar um cheiro no coração dela, porque eu até falei pra ela, Laide, como é que tá a sua situação financeira, que a gente é tão amigo assim, a gente conversa, às vezes quando a gente conversa, não direto, mas a gente conversa sempre, né. E aí, Laide, mande se tiver aí, se tiver no seu orçamento, porque eu sei que as coisas não estão fáceis, né. E aí, Laide, sabe o que ela me respondeu? Advança, se a gente for esperar as coisas melhorarem, eu nunca vou anudar. E aí, ela fez o, ela fez o Pix ali, de 150 reais, né, já passei no material de construção e já comprei a porta do banheiro. Só Jesus vindo aqui, protege a sua família, né. Aí eu comprei, aí vou ver com o pedreiro, que tá até em um off lá, assim, em observação, porque eu comprei uma porta de 90, né, mas eu vou falar com o pedreiro, ver se vai dar pra, tem só uma portinha larga, né, uma porta mais larga, por causa da cadeira da, né, é isso mesmo? É isso mesmo. Aí eu vou ver com o pedreiro direitinho, pra ver se a porta de 90, ou se a de 80 também, ela serve, né, né, pra passar a cadeira. Ele sabe, né. É, o pedreiro vai saber, né, então ela tá apaga a porta ali do banheiro, né, aí já vai, é uma ajuda muito, né, e Jesus protegeu ela e dê saúde a ele e a toda a família. Muito bom, é muito bom fazer a obra social. É bom, eu sei, né, porque eu nunca imaginei que essa casa, ela ia sair, eu nunca imaginei. Edivan, eu nunca pensei que a menha, eu sou positiva a dizer, mas não, meu Deus, será que dá certo? Eu acho eu tão legal, tão difícil, mas agora eu tô achando muito fácil. É, o povo tem um carinho especial por vocês, eu... Entendi, gente que eu nunca conheci, né, e também, até a Cida deve ver esse vídeo, né, A Cida vai ver esse vídeo, e a Cida também, ela pediu ali, até pra ver a questão da cadeira ali, é, a cadeira, a cadeira, pra nossa, pra dona Socorro, né, Porque tem, vocês pagam a mensagem dada lá, né, Paga, no plano. No plano, né, é uma mensagem dada, aí, pronto, aí ela vai, ela vai pagar esse plano aí por alguns meses, né, É pra, acho que a Cida vai ver esse vídeo. E é pra Cida ir lá, pegar uma cadeira mais confortável pra ela, E a Cida vai pagar, vai, vai, vai pagar uns, uns 4, 5 meses, entendeu? Mas ela tá fazendo o possível, eu falo pra ela isso direto, acredita? Eu falo lá, rapaz, não se preocupe não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E quando é que ela vem? Rapaz, eu acho que ela vai vir mês que vem. Faz a pergunta se ela vai vir aqui pra cá. Célis Lene, Célis Lene, vai vir, vai vir, vai vir, vai viver eu aqui? Pergunte. Célis Lene, você quando vier, vai vir me ver aqui na minha casa? Boa, tá vendo? Eu agradeço muito e me abraço com todo o meu coração. É, realmente a gente tá feliz, gente, feliz. Vamos ver a casa, gente, o que vocês acham? Vamos mostrar ali a casa ali pra ver, né? Vamos mostrar a casa do povo, como é que tá. Trabalharam dois dias a semana? Foi. Trabalhamos dois dias, né? Aí a casa vai devagarzinho porque ele é o... Como é que é o nome do Célis Lene? É, Matosco. O Batiste trabalha, né, gente? Ele não pode perder o tempo. O Célis Lene também trabalha. Isso, é. Exatamente, né? Aí, pronto, aí é mais... Tá dando o quê? Dois dias de serviço por semana, né? É. Então é lento, mas uma hora sai, né? Se Deus quiser. Uma hora sai. E o Célis Lene tá ali, ó. Tá quebrando milho, gente. Tá quebrando milho. Tá quebrando milho. Tá quebrando pra comer uns poucos. Pra comer uns poucos, né? É. E você tava fazendo o quê aqui? Você tava fazendo um serviço aqui, tá? Tô caindo o quê? Tô caindo umas ovelhas. Porque eu já andei muito, aí eu fui me sentar ali embaixo daquele carro. Naquele carro de boi, pra ficar mais perto, pra ela tá subindo e descendo, assim. Porque tem muito milho aqui na redeira, gente. E aí as ovelhas, elas gostam de um milhinho, né? Ah, não. E a bagaceira que elas fazem, né? É. Quando solta. Aí ela tá tudo caindo ali, pra elas não... E é porque eu tenho essa cachorrinha aí, que bastou dizer, vai, Lili. Ela tira elas da ossa. Ela tira. Olha só que bacana. Tira sozinha, ela tira sozinha. Olha só. Olha só, que bacana, viu? Não fosse ela, pai, eu ia andar toda perna. É. Vamos lá mostrar a casa. Né? Vamos lá. Vai. E aí vamos lá ver a casa aqui, gente. Olha, já tá vendo uma rotatura aqui da... Nessa altura aqui. E aí o que ela vai colocar... Deixa o... É... Deixa o radier... É radier. É. É, acho que é radier, né? Vai colocar aqui mais uma altura pra puxar. Pra puxar. Eita, a minha cabeça é muito ruim, gente. Me desculpe, eu... Pra puxar, usar... É, se usar o pende assim, né? O pende. Pra... Pra... Vai botar mais uma fiada, né? Mais uma fiada em cima. Pra puxar... A cominheira, né? A cominheira, é. É, a cominheira pra botar a coberta, né? E aí... Né? Tá muito feita a casa. Né? É uma casa... Olha, tá bonitinha, gente. Tá bem bonitinha a gente. Né? Esperamos que a gente... Não acabe o seu jeito. Né? São... São... Uma, duas... Duas janelas. Três janelas. E duas portas. Três janelas e duas portas. A do banheiro já ganhamos. Né? O glória. Obrigado, Alaíde! Né? Obrigado mesmo, de coração. Que Deus venha prosperar na vida de vocês. Né? Aí tem mais duas portas aqui. Que é nos quartos, né gente? Só que aqui... É... A gente... Usa muito, né? Aquele paninho assim e tal, né? E... Dá certo. E daí tudo dá certo, né? E... E é isso. Né? É isso. A gente tá muito feliz. Porque... A quinta casa vai ser... Vai... Através de vocês, né? Vai ser construída, gente. Olha só que bacana. Que maravilhoso, né? É... É só gratidão a Deus. Gratidão a Deus. E gratidão a Deus. Porque... Fazer o bem... É bom aos olhos de Deus. Né? E a gente também se alegra, né gente? Nosso coração fica cheio de alegria. Quando podemos ajudar através de vocês. É que nem eu costumo dizer, não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de uma família. Nesse caso, é das vovózinhas, né gente? E... O Batista provavelmente vai vir trabalhar essa semana, mais que no finalzinho de semana, né? Eu acho que sim. É isso, né? É. Aqui tem algumas coisas boas, gente. Que é que a gente... A areia tem bastante, né? Sempre... Né? A gente não precisou... Né? Compar areia. Não precisa. Né? Né? Então, bacana demais. Os amigos do menino que estão carregando a areia, trazem um concho de areia. Ah, os amigos, né? O trator mesmo, né? É. Olha só, botão aí já dá uma fuga a eles, né? Isso mesmo, uma grande ajuda. É. É isso mesmo? Né? Então, gente, era mais ou menos isso. Dona Socorro, ela está bem, né? Está, está bem, graças a Deus. Está bem, graças a Deus, né? Doida para vir para a sua casinha. Doida para a sua casinha, mas só pode vir quando terminar, né? Quando terminar, isso mesmo, né? E estamos aí a caminho disso, né? Vai demorar alguns dias, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. Mas agora eu acho que já demora mais pouco, né? É, já está mais perto do quilômetro, vamos dizer, né? É, é verdade. Obrigado e juntos somos mais fortes. Tchau!